Rápido aí que vocês estão me atrapalhando. Você ganhou o Tuca? Ele entrou no jogo que eu já ouvi isso há 20 anos atrás. O Tuca! Falta mais um, porque você virou o saco de pancada. Já ajudou ele. Isso é praga da posição. Vou voltar, hein? O Gomes que se lembra que ganhou o Tuca. Não, pior que ele já estava botando a mão na taça já. O Gomes que ganhou o Tuca. Vou voltar a fechar aqui pra poder não ficar feio. Pra não ficar mal falado. Você já perdeu o Pugum, você já ia até mal falado muito tempo. Pode ser que você rebore. Acabou. Não, você já é campeão, porque você ganhou do Tuca já, você pode dar um troféu. Você tem um campeão do Gomes que ganhou o Tuca. O Gomes também. É, Gomes ganhou o Tuca. Tuca, tem dois troféus aqui, hein? Dois troféus do Tuca. 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 Sabia? Os dois mais fortes do Tuca. Quando o Gomes ganhou do Tuca, veio o menino ali, você viu o menino, tá ligado? Não. Um meio... Ficadinho, assim. Falei assim, aqui, você errou aqui, tem que ter jogado do ESC, tal, tal, tal. Aí eu falei, pô, você joga? Aí ele joga. Eu falei, pô, joga uma porra aí, só vai ver se eu tiver da gente, vou começar a chamar. Porque o menino não sabia onde colocava as pernas direito. E é esse nível do cara que tava corrigindo o Tuca. Você deu uma ideia? Não, olha o nível do torneio. Ganhou o Tuca. Eu tenho chance, cara. Ai, meu Deus do céu. Os caras que não jogam não, eles querem esse hábito. De achar que é fácil. De achar que é fácil. O Carioca me enganou, o Carioca foi o Carioca. O Carioca dava. Exatamente isso, Rondos. Eu não jogava a grama, é teu hábito de achar que é fácil. Mas, vê? Aqui dentro, é você entrar. Aqui dentro. É, isso é igual. Quando o cara chega aqui e fala, por favor, joga. É igual, Nil. É igual ali, no nosso baralho ali na canasta. Às vezes, o cara tá de fora, você joga essa carta, você não cai. Fala, olha, faz o seguinte, quando terminar a partida, você vem aqui pro gramado. Porque do lado de fora, com 60 cartas, eu também não caio pra ninguém. Quero ver jogar com 15 aqui. Deixa eu levar aqui o Maxwell. Tem um abraço. Ô Gomes, poxa Gomes. Você acha que o Maxwell vai me ganhar isso aqui? Você enrolou ele, mas depois ele te enrolou. Não, deixa ele vir. Joga seu joguinho, né? Fala pra ele. Deixa ele dar o balãozinho dele aqui. Joga seu joguinho? É, claro. Joga o seu futebol. Você entregou o ouro? Entreguei o ouro não, rapaz. Ele tá pensando o que? Rapadura é mole, né? Ele tinha que montar ali pra cima. Mas depois ele... Esse Gomes é danado. Eu sei que você ia trocar. Esse Gomes não ganhou o Tuca dola não, rapaz. Não, rapaz. Lógico que não. Nunca que jogou mal. Porque pela lógica... ... Passou? Ganhou? Ganhei o Gregório. Agora eu. Eu vou jogar o Gregório. Mais dois. Dois par. Dois par. Isso foi praga da oposição, viu? O senhor vai pra galera. Você já tava colocando numa caça já, né? É, rapaz. Isso foi praga aí da galera aqui. Tem raiva de mim. Tem raiva de mim. Tem raiva de mim. Tem raiva de mim, né? Tem raiva de mim. Tem raiva de mim. Tem raiva de mim. Você fica treinando pra jogar bola? É, mas tu que ele é pra ir pra sair. Não tem raiva de mim. Prova e treine-se. Se você tá bom, não tem raiva. Tá feio, hein? Eu achei que dava tempo para me montar na peça. Tinha que manter a defesa aqui da peça, cara. Eu achei que dava tempo para me montar na peça. Antes que ele sentar, já estava usado. Já tinha que ter montado aquela peça lá. O mesmo cara que te ajudou, te ajudou mais ainda. Aí, quando eu...